Boa tarde a todos, meu nome é Marcos Ferrari, agora estou com 17 anos, sou da cidade de Araçatuba, da escola Altina Moraes Sampaio, a Ana vai se apresentar. Boa tarde, eu sou a Ana Lúcia, professora da escola Altina Moraes Sampaio, e hoje eu estou na sala de leitura, estou fazendo parte do grupo que também está nervoso em falar. Eu conheci o projeto do Game Superação, Superação Jovem, em 2011. Eu nunca tive pretensão de ser professora, acho que foi uma praga, às vezes eu brinco. E aí eu fui para uma escola, e tinha esse projeto, e a diretora me convidou. Era uma coisa nova, eu já havia ouvido algumas coisas, mas eu não conhecia de fato. E aí eu falei assim, vamos lá, porque eu tinha uma vontade de fazer, eu só não tinha um caminho, eu só não sabia como fazer aquilo, mas eu tinha uma vontade. E aí foi apresentado o material do instituto, e falou assim, vocês vão ter a formação. Eu falei, nossa. Aí estava lá. Motivação, iniciativa, planejamento, execução, protagonismo juvenil. Autonomia, leitura, gosto e compreensão. Ia ter que ser professora ensinando um grupo de adolescentes a gostar de ler. Falei, nossa, como que eu vou fazer isso? E estudando o material do instituto, dentro das atividades que eles propunham para nós, o acompanhamento que eles começaram a nos dar, e de seguida, no ano todo, eu comecei a perceber, eu sou um professor protagonista? Será que eu tenho essas habilidades para passar para os meus alunos? E o instituto me deu isso, ele me deu um presente. Ele me fez descobrir um caminho para fazer isso. E aí, nessa história toda, em 2011, eu encontro o Marcos. E eu vou contar um pouquinho da minha história de protagonismo para vocês, que vocês estão vendo essa carinha aqui, mas não era assim. Quem é professor aqui, tem um aluno ruim, aumenta duas vezes, multiplica por dois, esse era eu, no passado. Eu era um aluno que não gostava de estudar, não gostava de ir para a escola, só ia para a escola para bagunçar mesmo. Minha mãe era chamada na escola toda semana, e eu lembro que na reunião de pais, tinha os professores meus que queriam todos falar com ela, e os professores que não davam aula para mim também queriam falar com ela. Porque eu importunava a vida de todo mundo que dava para mim fazer, eu queria chamar atenção mesmo. Não gostava de ler, odiava ler, e aí ela chegou em 2011 lá na sala, falando desse negócio de leitura e tal. Aí eu falei, você está louca, né? Não leio nem pergunta de prova, vou ler livro. Nunca isso, né? Aí eu lembro que no dia, estava muito estressado, está aqui uma carteira em cima dela, eu era bem rebelde mesmo. Está aqui a carteira em cima dela, saí da sala, fui para fora, e aí ela ficou lá na sala. E eu voltei no outro dia, essa mulher estava lá de novo. Porque o nosso objetivo era, todos os professores que iam lá, a gente fazia eles desistirem. Ninguém ficava, ninguém ficava nas oficinas, a gente fazia eles desistirem. Então eu pensei que eu ia fazer ela desistir, mas eu não consegui. Então, nesse dia, quando eu fui para fora da sala, a diretora não estava me aguentando mais, então ela fez um convite para me retirar da escola, porque não estava dando mais, porque minha mãe já tinha ido todas as vezes lá, minha mãe saia chorando toda vez, e eu não estava nem aí para a paçoca. Chegou no outro dia, foi bem seguido assim mesmo, eu fiquei na sala, falei, bom, não tenho mais escolha, vou ser tirado daqui, vou ficar aqui, né? Fiquei dentro da sala, lá deu, e eu lembro que no dia, era o desafio de ir na biblioteca. Esse era o desafio, ir na biblioteca, porque só ia lá para brincar com a cara da tia que estava lá. E nesse dia eu fui, cheguei lá emburrado, não queria fazer nada, com o bico maior que e tudo. Aí ela falou assim, Marcos, dá uma andada nos livros, vê se você vê alguma coisa que você gosta e tal. E eu fui bagunçar, misturava os livros, bagunçando, e tacava livro no chão. Depois eu vi que não ia levar nada disso aí, eu parei e peguei um livro lá, li-se no País das Maravilhas, foi o primeiro livro que eu li. Quando eu peguei ele, eu falei, nossa, eu gostei, li a sinopse e gostei. Só que eu não queria assumir para ela que eu queria ler, você acha? Eu ia assumir isso para ela. Aí passou tudo isso, ela estava lá e ela tinha que marcar os livros que você estava pegando, então eu tinha que contar para ela de qualquer jeito. Então eu joguei o livro lá na mesa e falei assim, eu vou ler esse daí. Aí eu lembro que ela ficou com um sorriso de canto a canto da orelha. Só que para mim ler esse livro foi muito difícil, porque foi o primeiro livro, então como que eu vou ler esse livro? E eu lembro que ela sempre, nunca desistiu de mim. Ela ficava em cima de mim ali, Marcos, não desiste. Marcos, vamos lá, você já está lendo? Como que está? E eu precisava desse empurrãozinho na minha vida. E foi, e ela nunca, e depois que eu li esse livro, eu li outro, eu li O Médico e o Monstro, e eu fui lendo, 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 estava no oitavo livro, e eu lembro que na minha sala, eles faziam, na escola toda, eles faziam colocação dos alunos. E eu era o 36º, 33º, lá em Baixão mesmo. Depois que eu comecei a ler e ter esse contato com o professor, eu comecei a estudar, a procurar estudar, e eu fiquei em primeiro lugar da sala e depois da escola. Então, assim, as coisas foram mudando demais na minha vida. E o que aconteceu é que os outros professores do currículo, eles não tinham muito contato com a gente. Depois que eles viram que os professores do Superação estavam tendo contato com a gente, que as coisas estavam começando a mudar por causa disso, do contato que estava tendo com o professor e com o aluno, eles começaram a mudar. Eles viram assim, não adianta a gente ser inimigo, porque a gente viu o professor como inimigo, e eu não queria chegar perto do professor, eu ia lá para atazanar a vida dele, fazer ele sair da sala. Então, a gente começou a ter esse contato melhor, de não desistir. Então, de aluno péssimo, eu virei presidente do Grêmio da escola, e depois eu virei representante de classe, e as coisas foram acontecendo assim, eu fui me envolvendo cada vez mais. Eu era uma pessoa que praticava muito bullying, muito mesmo. Eu via qualquer coisa e eu já pulava o apelido e fazia de chacota. Só que quando eu saí desse meio, as pessoas começaram a fazer bullying comigo, porque eu não era mais a turma da bagunça, porque eu era o líder, no caso, então não passei a ser mais o líder, fui para outra turma. Então, eles começaram a fazer bullying comigo. E foi quando a gente entrou na parte de fazer projetos de superação, que foi quando eu peguei o meu time e a gente fez o projeto de anti-bullying na escola. O projeto até hoje tem lá na Altina, eles dão continuidade até hoje, a gente chamou escritores lá, e a diretora percebeu que a quantidade de vítimas que tinha foi diminuindo através desse projeto. Então, a gente levou adiante e fez mesmo acontecer dentro da escola. E o valor de um professor na vida do aluno é muito grande. Eu falo isso assim, eu me emociono porque se não fosse os professores acreditarem em mim, hoje eu não estaria aqui, estaria não sei onde hoje, e quando eu me pergunto o que eu quero fazer, por que eu quero isso, eu quero, de alguma forma, devolver isso para a educação. De poder um dia ter um aluno e mostrar para ele, eu acredito em você, eu estou com você, não desiste. E foi onde eu comecei, ano que vem eu já vou começar a minha faculdade de pedagogia, eu vou ser professor, às vezes as pessoas me chamam de louco, de doido, o que eu vou fazer da minha vida, mas só que é o que eu gosto, entendeu? E poder estar devolvendo isso para algum aluno um dia, ter um aluno e poder mostrar que eu acredito nele, isso é uma coisa que eu não sei explicar para vocês. Porque quando um professor acreditou em mim, a minha mudança aconteceu. Então, se eu puder acreditar em alguém, ele vai poder mudar também. E às vezes a gente pensa assim que aquele pior aluno nunca vai ser ninguém, e a gente tem que acreditar naquele pior aluno também, ele pode ser o melhor, a gente não pode desvalorizar ninguém, todo mundo tem potencial. Nós íamos trabalhando as atividades, que foi primeiro a motivação, depois a iniciativa que ele foi se descobrindo, então ele era um pouco egoísta, ele não queria fazer as atividades, depois ele pegava o caderno, que era o diário de bordo, colocava sobre as asas dele, então ele tinha o time dele, mas ele ficava, professora, professora, isso ele não... E o interessante disso também, me permite, a sala dele era uma sala muito difícil, a gente, não sei se pode ser usado esse termo, mas líderes negativos, ele era um líder negativo, ele tinha a turma dele, e o trabalho dele foi tão bonito, tão bonito, que a gente começou a trilhar junto a esse caminho, então através dele e das atividades do game, essa parte sócio emocional que a gente fala, construindo, eu fui construindo as minhas aulas a partir da devolutiva deles, e ele foi minha primeira situação de sala. E ele juntou todos os líderes negativos da sala dele, porque era a pior sala da escola, e ele fez ser a melhor sala da escola. Tanto de projetos, dentro das habilidades que cada um tinha, ele pegou as habilidades, porque a gente trabalha muito isso, as habilidades do outro e a convivência, e o poder dele de comunicação, ele foi pegando, agregando, e ele trouxe os líderes negativos, então a sala fazia mesmo, porque ele tinha os líderes ali em mão. Essa coisa do professor acreditar na gente, é porque eu sempre falo assim, um pai, uma mãe, um irmão acreditar na gente, é normal, eles têm que acreditar que a gente é da família, se eles não acreditarem, têm que acreditar. Mas agora, assim, quando um professor acredita na gente, é diferente. O aluno, às vezes, ele não quer demonstrar, mas ele tem o professor como tudo na vida dele ali. É o professor, às vezes, a gente passa mais tempo com o professor que a nossa família. Então, eu sempre digo isso, quando um professor, quando é um professor, é diferente. O valor do professor na vida do aluno não tem explicação. E é isso que eu queria falar para vocês, não adianta ficar aqui embolando. Era isso. A Alice, eu lembro, assim, que era uma história reformulada, assim. Então, como ela foi descobrindo aquele mundo ali novo, do coelho, que chamou ela lá e tal, eu me identifiquei com isso porque foi um novo mundo que eu comecei a conhecer. Foi por aí que eu peguei paixão pela leitura, que hoje não consigo ficar sem ler. Então, a Alice, eu me identifiquei por causa disso. Aquele mundo novo que ela estava descobrindo ali, aquelas aventuras que ela estava vivendo, eu estava de uma forma diferente, claro, eu estava com um coelho correndo, falando conversando com um coelho. Mas eu estava conversando com os professores. Em vez de conversar com um coelho, eu estava conversando com um professor, que era uma coisa bem difícil. Então, isso, assim, para mim foi muito marcante. Por isso que eu falo da Alice, assim, com muita ênfase, por causa disso. Ela, esse livro, me marcou bastante. Minha escritora preferida é a Clarice Inspector. Gosto muito. E era isso, assim. Obrigado. 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 Obrigado.